Olá, pessoal! Nesse vídeo eu vou estar ensinando você a modelar esse lindo elefantinho aqui, que você pode estar usando no pão de mel, cupcake, em qualquer outro doce 3D. Um elefantinho fácil e simples, tenho certeza que você vai adorar. Então, fique até o final do nosso vídeo. Meu nome é Daniel Alvarenga, vamos para o nosso passo a passo. Então, vamos lá! A gente vai começar pelo nosso elefante. Aqui tem pasta branca, um pedacinho pequeno de pasta preta e um pouquinho de pasta azul bebê. Eu misturei e fiz esse tom. Já botei CMT, vou fazer uma bolinha, pressionando entre as duas mãos para tirar todas as marcações, todas as fechaduras. E vou fazer uma coxinha. Vou virar assim para ficar mais centralizado. E vou dar uma alongada. Então, vai ficar assim, uma coxinha bem longa. Aqui, eu vou pegar, posicionar na nossa bancada, vou pegar meu polegar e vou apertar em volta da nossa tromba. Vou apertar até embaixo, ó, todo o contorno da tromba. Ó. Tirar a marcação do meu dedo. Depois, a gente volta ajeitando a cabecinha, vai ficar assim. Agora, eu quero a tromba para baixo. Então, eu vou vir aqui delicadamente, para não rachar. Pressionando a minha tromba para baixo. Ó. Vou pegar aqui, vou trazer ela e vou levá-la para o ladinho. Ó. Vai ficar assim. Vou tirar as marcações. Agora, eu vou marcar onde eu quero os olhos. Vou apertar levemente e vou dar uma pressionada aqui. Vou fazer uma leve marcação, como se fosse uma bochechinha, que eu sempre faço com o indicador e o polegar. Quem não gosta assim, não precisa fazer. E vou dar aquela entradinha. Ó. Tá vendo? Não afundei muito, não marquei muito. Tem que ter cuidado para você não demorar muito, senão a sua tromba racha aqui. Aí, não fica muito bonito. Não fica um trabalho limpo. Então, vai ficar assim. Desse lado e desse lado a dobrinha aqui. O que é que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou vir mais ou menos aqui, vou medir, vou fazer uma linha imaginária aqui, ó. E vou fazer aqui o olhinho. Outra aqui, meu olhinho vai ficar aqui. Ó. Marquei o olhinho. Eu não vou estar fazendo esse olhinho de camadinha. Vou fazer ele normal. Mas, se você quiser fazer ele igual do leãozinho ou da girafinha, é só seguir o mesmo passo a passo do vídeo do leão e da girafinha. Vou deixar o vídeo linkado aqui nos comentários ou na descrição. Eu vou pegar a faquinha ou uma reguinha, ou o que você tiver, e vou fazer leve marcaçõezinho, como se fosse do tecido, da pele, né, do elefante. Vou dar uma suavizada. E aqui, a gente já tem a cabecinha. Se você quiser marcar a boquinha aqui embaixo, você pode. Eu não vou marcar porque não vai quase aparecer. Então, eu acho que não tem necessidade, tá? Mas, quem quiser marcar, pode marcar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o preto, pasta americana preta. Gente, não repara os cantinhos das minhas unhas, não. Que é corante, tá? Não é sujeira, não. É corante. Eu tingi muita pasta verde, marrom e preta. E aí, eu tô com os cantos da unha tudo manchado. E sai, mas sai que demora, né, não sai assim. Eu fiz isso ontem. Então, ainda não consegui limpar totalmente. Mas não é sujeira. Ó, eu vou preencher aqui. Então, se você está nos assistindo pela primeira vez, deixa seu like aí. Se inscreve no canal. A gente sempre procura trazer coisas legais, novidades. Ó, eu vou dar uma marcada aqui, tá vendo? Pra afundar esses olhos e fazer uma leve menção aqui. Ó, já ficou o nosso olhinho. E a nossa cavidade do... Só botei e apertei. Ó. Aqui, eu vou pegar um cinza. Que eu só botei um pedacinho de branco na pasta preta. Pra dar uma clareada. E eu vou fazer a nossa... Uma sobrancelha bem delicada. Pra quem não gosta de fazer de caneta, ou tem dificuldade, a gente também pode estar fazendo assim. Eu vou fazer um... Não vou fazer da mesma cor, senão quase não vai aparecer. Então, vamos fazer duas bolinhas bem pequenininhas. E a gente vai estar fazendo uma sobrancelhazinha aqui. Ó. Só a bolinha. Tá vendo? Ó. A gente vai pegar a aguinha, ou cola de CMC, o que você achar melhor. E a colinha de CMC, gente, é a água com CMC. Mas pode estar usando só a água. Vou dar uma curvadinha nela aqui, ó. E vou botar aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Dar uma curvadinha. Vou botar aqui. Aí a gente ajeita agora. Né? A gente achou que tá esquisito. Ó, essa aqui ficou mais grossinha. Vou tirar, não vou deixar. E vou apinar ela. Tá? Pra gente não ficar com trabalho feio. Ó. Só uma sobrancelhazinha. Aí agora, a gente vai fazer... Eu não vou pintar a bolinha branca do olho agora. Vou esperar secar um pouquinho a cabeça e o olho. Eu vou pegar um pedacinho e vou fazer duas... Duas coxinhas bem alongadas. Ou dois rolinhos. Ó. Nada muito grande. Não tem como pesar, mas é bem pequenininho. E vou pôr aqui. Ó. No meio aqui. Como se fosse um cabelinho. Um tupetinho. Não sei se ele é forte com cabelo. Mas o nosso é aqui. Ó. Um charme, então. Vamos dizer assim. Tá ok? E aí a gente vai pra orelha. O que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer uma orelha sem precisar de cortadores, nada disso, pra quem tem dificuldade. Então, eu peguei duas bolinhas de 1,5 grama. Vou fazer a bolinha. Vou fazer uma bolinha sem marcação. Sovei. Vou fazer aquele nosso esquema. Vou apertar com a régua. E vou fazer a mesma coisa com a outra. Porque quando a gente corta, mal ou bem tirando as rebarbas, ainda fica uma marcação do cortador. Assim, a gente tem uma orelha sem nenhuma marcação de cortador. Eu vou pegar um pouquinho de maisena, só pra não ficar grudando na minha mão. Eu boto a maisena nessas perfex, com essa trouxinha. Mas isso é totalmente opcional, tá gente? Tem gente que não gosta. Então, não precisa fazer. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou apertar, ó. Mas vou deixar uma borda. Vocês percebem que tem uma borda aqui? Eu vou afinar um lado e o outro não. Ó. Vou deixar uma borda gordinha. Dá pra perceber? Como um... Um fandangos? Como vou fazer... E vou deixar sempre essa borda aqui, ó. Mais gordinha. E vou afinar a outra. Ó, deu pra perceber isso? Vou fazer a mesma coisa com essa aqui, ó. Vou apertar com o dedão. E vou vir afinando um lado. E modelando uma bordinha no outro. Pra gente fazer uma orelhinha sem precisar de cortador, de molde, de nada disso. Vamos ver se tá do mesmo tamanho. Ó. Se uma tiver mais marcada do que a outra, a gente vai suavizando a marcação. Ó. O que que eu vou fazer? Eu vou dobrar essa ponta. Vou dobrar aqui essa ponta. Ó. Bobinha aqui, vou passar a colinha aqui. Se você quiser fazer uma orelha maior, você pode fazer, tá? Mas eu acho que essa aqui, pra mim, vai tá bom. Vou pegar aqui, ó. Tá vendo que fica uma orelha com acabamento limpo aqui? Ó. E agora, eu vou botar a outra do outro lado. Ó. Falando tanto ó, né? Vou dobrar mais um pouquinho aqui. Esse aqui também quero um pouquinho mais. Certo é a cabeça tá um pouco mais seca. Mas, a gente não adiantou a cabeça. Então, ó. Vou fazer uma pontinha. Aí, aqui, você vai modelando de acordo. Vai ficar assim o nosso elefante. Quer uma orelha maior? Tudo bem. Pra mim, aqui, já ficou legal. Vou dar uma ajeitada aqui atrás. Olha. Pra ficar mais pertinho. Não vou modelar muito ali, ó. Porque eu já tô marcando aqui tudo. Quer fazer um orelhão? Você pode tá fazendo a orelha maior, tá, gente? É opcional isso. É o seu elefante. Agora, eu vou pegar uma pasta de... 10.5 gramas. Pra fazer o nosso corpinho. O elefante é bem rapidinho. Bolinha. Pressionando. Coxinha alongada, ó. Vou fazer aquela rodadinha na bancada. Assim. Pra poder deixar reto. E eu vou criar... Eu vou apertar aqui. Criando um vinco. Pra me poder encaixar... A patinha. A patinha. Melhor. E deixando um gordinho no meio. Assim. Ó. Precisa fazer isso? Se você não quiser, não precisa. Vou pra patinha. 4 bolinhas de 2,5 gramas. Vamos fazer a patinha. Aqui. Vou sovar. Eu vou fazer uma e depois eu volto já com as outras. Pra gente não perder muito tempo. Porque eu vou fazer tudo igual. Ó. Bolinha. Folhinho. E vou botar embaixo reto. Ó. Rodar na bancada. Vou fazer isso nas 4. E aí eu volto pra gente continuar. Então. Eu fiz já as 4. Fiz 2 mais alongadas. É o mesmo peso. Tá? Só alonguei mais. E deixei 2 mais curtinhas. O que que eu vou fazer? Nesse kit de esteca até aqui. Que tem. Vem um marcador de boquinha. Eu vou pegar e vou marcar. Assim. Ó. Tá vendo? Vou fazer 3 marcaçãozinhas. A mesma coisa eu vou fazer aqui. 1, 2, 3. Ó. Você pode estar marcando com o boleador também. Mas eu gosto de marcar com ele. Ó. Vai ficar assim. Eu vou pegar. Botar. Esse corpinho aqui numa base de isopor. Já vou botar um palitinho aqui. Vou entrar rodando. Porque minha pasta está mole. Pra não. Danificar aqui muito o meu corpinho. O que que eu vou fazer? Vou passar colinha aqui. E vou botar a patinha aqui. Eu não vou cortar essa. Eu vou deixar assim mesmo. E vou modelar aqui atrás. Ó. Vou pegar a faquinha. E já vou dar uma marcaçãozinha aqui. E aqui assim. Ó. Só marquei. Só marquei. Vou pegar essa que eu fiz mais comprida. Vou passar a colinha na parte de trás. E vou levar ela pra cá. E vou virar aqui na lateral. Eu vou mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo? Vou fazer a mesma coisa com a outra. Já mostra. Só um minutinho. Que eu tenho que fazer virado pra mim. pra não ficar torto. Ó. Aí o que que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma segurada aqui. E eu vou dar uma marcada. Ó. Pra ela ficar tortinha. Vou fazer tipo um vezinho. pra ela ficar assim. Tá vendo? Vou voltar pra nossa cabecinha. Vou cortar o pai.